Olá, no Alagoas Arte e Cultura de hoje, nós vamos continuar o nosso pé na estrada da semana passada. Vamos continuar conversando sobre a dança em Alagoas. E aqui, nos nossos estúdios, nós já estamos, como sempre, com a boa música. E com a boa música, vinda diretamente da região Ribeirinha, lá do Rio São Francisco, lá do Sertão Alagoano, lá de Pão de Açúcar. Estamos com o Billy Magno. Billy, prazer grande estar com você. Prazer mesmo. Chegando agora de São Paulo, você veio pra passar um tempo, depois tá voltando pra lá. É, tô voltando amanhã. Isso. Aí, você me contava antes que, na realidade, a sua ida de Pão de Açúcar não veio pra Marceola direto, não. Não, não. Como é que foi? Não, não. Não vi logo pra Marceola, não. Eu passei uma temporada no Rio, depois fui pra Salvador, morei até 96. Eu só cheguei em Marceola em 96. Fevereiro de 96. Fevereiro de 96. Lembra o dia, não? Lembro, dia 25 de fevereiro de 96. Fiquei até 5 de junho de 2004. Rapaz, você é bom em data, né? Como é marca na agenda, assim, cheguei hoje, aí... Não, não, não é. Decora mesmo. Decora um fato marcante, assim, é. Eu, quando quero me lembrar de um fato, e o fato tá muito distante, eu vou por outros de ligação. Uma coisa aqui que vai junto até chegar nele. E a tua ida pra São Paulo, 96, ficou de 96 aqui... A 2004. A 2004. A 2004. Pegou a cabeceira da picha, foi pra São Paulo, como diz o Marcos. Foi pra São Paulo, como diz, fui embora. Aí cheguei lá, num voo que tinha 6 horas da manhã, cheguei lá umas 10. Saí daqui, tava 28 graus, cheguei lá, tava 12. E eu disse meio de porre... Mas já foi calibrado daqui, né? Já foi calibrado, porque tem que ter despedido, né? Passei no engenho, tomou os negócios, tá? Aí eu disse lá, meio desorientado, achando que tinha tecido em Londres, porque aquele povo de sobretudo, todo mundo, aquela coisa... Frio danado. Frio, todo mundo muito londrino. E você sem sentir o frio? Na Avenida Paulista. Eu não tava sentindo o frio. Quando o torre passou, o frio veio dobrado. Eita danoso. Aí o que você se apercebeu? Aí eu falei, pô, eu tô em São Paulo mesmo, realmente. Bom, mas vamos conversando e vamos começar logo, é, tocando. Depois a gente vai tirando de carreirão a conversa, vai puxando a linha da conversa, como diz a história. Então, pra começar esse nosso Alagoas Arte e Cultura, o que é que a gente vai ouvir, Billy? Eu vou tocar uma música agora, de Geraldo Benção, aí da guitarra. É o compositor? É o compositor com Alexandre Hebran, lembra dele? Ah, trompetista, flugel, de Aracaju, passou muito tempo aqui. Isso, chama Kizomba. Kizomba. Então, pra o nosso público, diretamente de São Paulo, o nosso alagoano de pão de açúcar, Billy Magno. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Amém. Amém. Especiar de seda, dez redondo, diretamente de pão de açúcar para ganhar o mundo, Billy Magno. Billy, você continua danado, viu aí, rapaz? E eu estou vendo aqui que você hoje está com um soprano, né? Não, é o sax tenor. É tenor, rapaz, eu sei essas coisas, mas aí eu quero saber demais, aí vou dizer, sempre erro. Esse é o soprano, esse é o tenor, o soprano é aquele mais, que parece um clarinete. Exatamente. Estou vendo que hoje você está com um clarinete também, então está nos sopros. Mas você é um músico, eu já vi, multifacetário, você toca até... Que instrumentos você gosta e toca? Olha, eu comecei, quando era menino, tocando bateria. Está vendo, Márcio? É. Não, mas é. Quase você perde o emprego. Eu fui andando muito de instrumento, de acordo com a necessidade do trabalho, até pela minha curiosidade, sempre fui muito curioso, sempre gostei de tudo. Então, ao longo desses anos, eu toquei guitarra base, eu toquei contrabaixo, os dois elétrico e acústico, toquei e toco piano até hoje, tanto que são os dois instrumentos que... Que você gosta, que você prefere. Não, não tem um instrumento que eu prefiro em especial. O pessoal me faz essa pergunta, eu gosto de responder como o Duke Ellington respondia. E o pessoal me perguntava, que instrumento você gosta mais? Eu falava, eu toco piano, eu toco esse aqui, mas eu gosto da orquestra. Eu gosto da mesma coisa. Então, vamos partir para a segunda logo? Para a segunda.